Você vê que tem etiqueta. E você vai no boteco também. Você vai estar no boteco do pânico? Mas eu brinco, pois é, porque eu acho que na França é bistrô. Aí pode sentar no café, na calçada e tal. E aqui a gente não pode sentar no boteco. Isso é preconceito. Eu sou contra. As pessoas acham que pessoas finas, assim como você, não frequentam lugares populares. Você vai em feira, por exemplo? A questão não é o lugar que você frequenta. Eu acho que é a atitude que você tem em qualquer lugar, né? Tem uma frase que eu gosto muito de um personagem daquele filme My Fair Lady, que é um filme antigo, né? Mas eu já estou virando antiga. E é um professor de etiqueta, aliás. E ele fala assim, não é questão de boas maneiras ou más maneiras. É questão de você ter as mesmas maneiras com todo mundo. Eu acho isso muito importante. Que é bem isso, né? É verdade. É isso. Vamos ver se eu vou conseguir servir um café para você da forma que deve ser servido, né? Então eu vou servir um café Cafúros, que é o nosso melhor café aqui no Estado do Espírito Santo. Tomado na chique. Eu ia colocar na sua mão. É falta de elegância pegar a chique, assim, e dar na mão de uma pessoa? Não, não é. Acho que é falta de elegância pegar, né? Cair de boca no café que eu estou caindo. Mas ele está tão cheirosinho, gente, que eu já fui pegando. Café Cafúros é o nosso café de todos os dias. E acordar cedo tomando um bom café é maravilhoso. É mesmo, né? De manhã tem que ser. Receber as pessoas de nossa casa com um bom café. Então toma o seu cafúros aí, a gente toma o nosso aqui, eu e a Cláudia. Eu vou no... É bom pensar nisso. E daqui a pouquinho a gente volta. É rapidinho.